Bom dia! Uma área para todos. Área é uma composição para um solista em toar. Aqui, área é um anagrama com as nossas atitudes ao lermos a Bíblia. A leitura da Bíblia requer atenção. Como se dirigíssemos um veículo, temos que olhar a estrada e a paisagem. Como numa rodovia formada por curvas retas e descidas, o texto bíblico exige atenção para que nele observemos o que podemos ler depressa como uma genealogia e o que precisamos ler devagar como uma parábola. Precisamos nos concentrar na viagem da leitura, sem esquecer a paisagem e sem nos perder nela. A leitura da Bíblia requer razão. A razão ilumina, entre outras realidades, o gênero literário do texto específico que estamos lendo. Se tratarmos história como história, carta como carta, poesia como poesia, filosofia como filosofia, profecia como profecia, não concluiremos que a Terra é quadrada ao sabermos que os anjos visitam seus quatro cantos. A leitura da Bíblia exige imaginação. Não nos diz ela, por exemplo, que as árvores batem palmas? Se lermos esta informação como quem lê o noticiário, apenas riremos. Com imaginação, perceberemos o imenso e amoroso poder de Deus e entenderemos que Ele nos faz mais do que pedimos ou pensamos. A leitura da Bíblia demanda aplicação, atitude que não nega a atenção, a razão e a imaginação. A aplicação começa com o entendimento do que o texto diz. Continua com o nosso envolvimento nele e se realiza com a disposição de levar a sério o que nos pede. Se é uma advertência, é para ser recebida. Se é uma promessa, é para ser sorvida. Eu sou Israel Belo de Azevedo e medito com você na oração do Salmo 119, 175. Senhor, que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Bom dia!